Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós começamos o vídeo de hoje mostrando o local onde os portugueses fixaram o seu marco de posse. Esse local é considerado por muitos historiadores o primeiro registro oficial do Brasil e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, o IPAM. Esse fato aconteceu pessoal em 1501, quando uma expedição enviada pelo rei de Portugal ocorreu o primeiro desembarque de colonizadores portugueses no litoral do Rio Grande do Norte, pela Orla Marítima, na área que hoje se encontra o limite dos municípios de Pedra Grande e São Miguel do Gostoso. E esse local fica aqui no município de Touros, distante cerca de 91 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Esse município é conhecido como a Esquina do Brasil, por se localizar em uma área onde o litoral brasileiro faz uma curva, deixa de ser litoral norte e se torna litoral leste. E nesse local nós podemos ver esse arco, que foi inaugurado ainda no ano de 1999, uma estrutura encomendada pelo governo do estado, em parceria com a Prefeitura de Touros, e conta com o desenho arquitetônico de Oscar Niemeyer, um grande arquiteto brasileiro, que faleceu no ano de 2012. E aqui também nesse ponto pessoal, que começa a BR-101, uma rodovia brasileira longitudinal que foi construída pelo exército entre os anos de 1950 e 1960. Na placa diz que a rodovia tem uma extensão de 4.765 quilômetros, mas alguns trechos são compartilhados com outras rodovias federais. E na divisa com Paraná e Santa Catarina, a BR-101 não existe. A rodovia é apenas planejada nesses trechos, mas mesmo assim são computados o total dessa quilometragem pelo Ministério dos Transportes, por isso que dá esse total de 4.765 quilômetros de extensão.